Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur Hoje a gente vai jogar a segunda parte do Jason junto com o meu pai Isso aí, o Friday the 13th The Killer Puzzle Que é um joguinho que a gente vai dispondo do Jason em partes do cenário Ele tem que ir deslizando e acertar os alvos E nem queira saber o que ele faz Então já vamos pra lá, segundo estágio Passamos das 13 primeiras fases Com 24 corpos contados Agora vamos pro próxima fase Vai lá, match play Ó, a gente liberou o Jason presidiário Tu vai com ele ou tu vai com o Jason clássico? Vou com um S Então dá o play Bora lá, pessoal já deixa o like e se inscreve no canal Prenderam o Jason Não sei como né Não sei como é que ele está indo tão bem Com os guardinhas ali Ele deve estar só esperando a hora Olha a cara dos body poke Isso aí é o prelúdio do Jason X Quando ele está preso eles vão tentar congelar ele Ó Se a gente cair aqui a gente morre Isso aí o guarda te pega Então a gente tem que fazer um negócio mais esperto Aqui ó Faz do lado do guarda e vamos ver Beleza? Police brutality Como que ele conseguiu uma faca aqui? Ah o Jason é o Jason né? Ó o presidiário B1 ali Vai lá Killzone Eita mano Metade do preço Vamos lá Rank 3 Estágio 1 Faltam 12 Level 2 Na academia Ó Cuidado que tá cheio de coisa Se tu for pro lado tu cai Se tu não for tu cai E agora? Vamos ver se dá pra fazer Ó Tem uma faquinha aqui ó Tá mano Clica aqui na caixinha Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa Não dá pra comprar não Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro Volta Tá vamos ver o que a gente pode fazer Faz o teste Desliza ali pra vista do guarda Tá Não paramos ali ó Então deu certo Agora vamos ver A gente não pode descer aqui Então Vamos descer Vai pra trás do guarda agora Pro lado X Pra cima e pega o guarda Já é Agora desce Vai pro banco e vai de cara no loquinho ali Nossa senhora Agora desce e pega aquele cara Em cima do redondinho Vai lá Esses guardas tão meio dormindo também né Olha Vamos combinar né Se tu é um guarda de segurança E o dos presidiários é o Jason Dá um Nurma Tá pessoal Só uma dica Vamos lá Quase no rank 4 Mamãe tá feliz Porque ela só tem a cabeça Que foi só o que sobrou Ela deu um bônus Rank 4 Quem que matou ela? A que sobreviveu no primeiro filme Vamos lá Abre o box Vamos ver que a gente vai ganhar Ah Que que isso ai? Ah aqueles negócio de arrumar a porta da polícia Vai sair pro carimbo Ok Vamos lá Bunk Blitz Ah aquilo ali é buraco de fuga Cuidado Deixa eu ver Não vai Volta Volta Vai pra cima Vai pro lado E derruba ele no buraco Volta 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 Tá Ah vai pro lado Tá peraí Vamos pensar direitinho Se tu Ah tá Desce Pra lá Pra cima Pro X Desce Pro lado da pedra Agora pega ele Agora bota Agora bota Ele pro X Fim de papo Pro barbudão Vamos ver Vai lá Jason Volta 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 Eita Tinha uma espinhazinha na festa Agora não tem mais Não tem mais festa E vai ser E ó Peraí tá muito fácil Aguenta aí Tá tem só 6 turnos Desce e pega ele Um Ó vamos lá A gente só pode fazer outro movimento Desce Não 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 Desce Pro lado Pra cima Pro lado Pega A gente tinha os passos contados dessa vez ó Vamos lá Barbudão Já é um Eita Mais um tempo perdeu a espinha na testa E a testa Jason Rank 4 pela metade Level 5 Estamos na academia Tá vamos pensar Aguenta aí A gente não pode parar do lado Então Vamos subir Sobe Vai pra esquerda Desce Vai aí Sobe Pra direita Desce Desce tudo E pega Jason Pode pegar Pode pegar Não pode parar do coisinho Pode atravessar ele Agora só volta e Kill Kill the prisoner É É A cara de descopeado Bom Jason agora Só quer saber limpar a testa dos outros Um dia que eu tô Acho que é só o que ele consegue fazer com a faquinha agora Nível 6 Vamos lá Estamos na metade Tem um pelado ali Olha Não podemos ficar frente a frente com o guarda Vamos pensar Tá então Esse ai parece ser tranquilo Vai pra cima Pra cima? É Pro lado E desce Deixa eu ver Eita mano Imagina Ah E o cara vai lá e faz machadinho Agora cuidado que a gente não pode ratear nesse A gente pode matar o guarda Como é que a gente vai parar? Ah eu acho que deu algum problema A gente só consegue ir reto Vamos pensar A gente Ah BCD Pera aí Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer um teste Desce E vai pro lado E pega aquele guarda ali Eu também tô pensando nisso Tá Agora Agora ficou a mesma porcaria Tá Eita mano Volta lá A gente deve ter feito alguma coisa errada É vai voltando Volta 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 Ah é útil Essa é a primeira né Tá Vamos ver o que que dá pra fazer Não chama lá Já tava aqui É? Volta mais um então Tá Vamos ver o que que a gente consegue fazer Se a gente Já mata esse guarda de baixo Vamos ver Tá Agora vai pra baixo Tá Aqui a gente não vai acertar ele né Passa na frente do carinha Ver se ele se assusta Não É pateta Ah droga Tá O que que nós vamos fazer A gente tem que parar uma casa antes Então a gente tem que dar um jeito de fazer isso aqui ó Ah Tem que dar um jeito de fazer isso aí Como é? Como é? Como é? Como é? Volta tudo de novo Tá Tu queria matar esse tiozinho né? Eita Jayce tá triste Quer dizer triste não Ele tá bravo É pelo É pelo Ele tem o cabelo feitudo Tá pera aí que já deu errado Volta lá Volta 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 pro início Vamos precisar dos dois guarda Vai voltando Tá Então Esse guarda aqui Ele tem que morrer por último Mas a gente tem que dar a volta De algum jeito que a gente pare aqui Eu tentei aqui ó Parar aqui Daí eu conseguia matar esse cara Ah mas não ia dar Não dá Deixa eu ver Uh Nossa Tá faltando uma peça desse quebra-cabeça aí Ah já sei Deixa eu só ver como é que é esse já sei Vai Vai pra lá Pra cá Isso Desce Vai pro ladinho Sobe Dá a volta Vai lá atrás do guarda que tá lá mais debaixo Vai desce Vai pro lado Pega o guardinho Aí agora tu mata o barbudo Esse barbudo que tem o cabelo feitudo Sofreu né Ele já morreu três vezes É isso É o curirim É Agora sobe Pega o guarda Agora pega o bebinho Agora vou te matar O que que leva uma pessoa que cai bêbado do lado do Jason É muito azar Nossa Eita Você ficou a cabeça longe Será que mamãe vai dar o bônus? Sim A mamãe vai dar o bônus Rankings 5 Vem pra cá Vem pra cá Matamo Vem pra cá Matamo É aí Agora como é que a gente chega no X Pode ir voltando Tem pegadinha aí Deixa eu ver Ah tá Desce Vai pro lado de lá Sobe Agora Agora pega o carinho do lado Ah não era pra descer de novo Volta Volta Não Obedece Eu tô até Aí agora tu pega o carinho do lado Eita Ele estava distraído Onde é que ele vai enfiar o taco? Meu Deus do céu Eita Espetinho Agora tu desce e pega o bebinho Churrasquinho Mamãe do Jay está feliz Marrião Vamos ver né Se não vai errar Que não erra mãe Cansar pra 8 Rank 5 Indo pro 6 Só ver se o Jay vai correr Ah não te preocupa Se o Jay não viesse aqui A gente não iria conseguir nem ver ele Fase 8 Tá vamos pensar Calma A gente não pode parar na frente do coisinha A gente pode ir embora Não sim Porque daí a gente vai parar no coisinha Ali também Desce Vai pra esquerda Esquerda? Isto Sobe Vai pro lado E pega um Tá agora ele fugiu Agora tu vai pra... Não! Pro outro lado Isso Sobe Pega ele Agora tu só volta pelo meu caminho Mamãe está feliz Agora eu vou matar Vê se não vai errar Ai meu joio Aqui ó Aqui ó Rank 5 Level 9 Pessoal já deixa o likezinho aí Se inscreve no canal é muito importante Se você tá curtindo o gamezinho Manda nos comentários Quero mais! Se você não tá curtindo Tá achando muito violento Tá achando muito ruim Ah não quero mais Faz outra coisa Beleza! O que importa é dar um feedback Vocês assistirem Quem se divertir beleza Quem não se divertir Sentimos muito Mas agora Bora pro Jason Tá calma aí Calma! Calma! Eu pensei assim Se a gente fosse pra cá Depois pra cá Depois pra cá Só que não ia Aí o X Eu sei Eu acho Que a moagem tem que pegar Tentar pegar esse tiozinho de frente Então a gente pode ir pra cá Tá vamos fazer o seguinte Se a gente pegar ele por trás ali Ele sobe Aqui ele sobe também Daí a gente não pega Então Provavelmente tem que ser esse aqui primeiro Mas acho que nada para pra ficar na frente dele Tá já sei Vem pra cá Sobe Vai pro lado Desce tudo Pega! Eita não volta aqui rapaz Agora tu não é mais o baile daqui Eita Esse foi o 39 Tá agora Vamos pegar esse tiozinho aí Subir Sobe Isso aí Não, não, pera aí Não, eu acho que é isso aí mesmo Sobe Dá a volta E pega ele por trás Morri Tá agora como é que nós vamos pegar esse cara Vai pro lado Desce Ah, eu acho que aquele cara era pra ter pego por aí Volta Dá um voltar ali Volta 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 Foi mal barbudo Mas vai pro saco de novo Aí foi Agora pega o bebinho Eita Que encrespo Cê foi o bonequinho Rank 5 Quase indo pro 6 Agora é a fase 10 Banheiro sangrando Tá, calma aí Tem pegadinha Com certeza Se a gente subir A gente não consegue vir pro lado Se a gente ir pro lado a gente sobe Eita mano Se a gente for pra lá a gente também não consegue Ah, tá Vem pra cá Ah, eu tô mais isso aí Sobe Esquerda Sobe Vai pro xizinho Agora pega esse aí Fugiu Vai pro lado e pega ele por trás Aí Agora você vai pra cima E fim de papo Não estranho que vocês guardam com as vistas grossas né O Jason vai lá Bom Hoje em dia Do jeito que tem as prisão tão super lotado Largar o Jason pra diminuir a quantidade de preso Até não é o meu negócio Ah Ó, a mamãe vai dar o bônus Extra Bloodlust Rank 5 6 6 Ó, muito bem 6 6 Vamos ver A gente vai ganhar uma caixinha eu acho Calma, calma Uma chaleira Equipo chaleira Vamos ver o que que eles fazem com a chaleira Vai botar chá no zinni Vai botar água quente na cara deles Tá, vamos pensar ó Tem pouco movimento Espera aí Tá, se for só os dois Deixa eu ver Deixa eu ver Um, dois Não, mas o xizinho É Tem que ser ó Um, dois, três, quatro, cinco Acabou Nossa, é muito pouco o movimento Ah tá, já sei Um, dois Tá, pra cima Aqui Pra esquerda Pra esquerda Pegou Agora desce e pega a tiro Agora que eu... Putz, como é que nós vamos pegar esse tiro aqui? Aqui ó Só tem mais um movimento Que gozado Não, mas pera aí Tenta fazer Vamos ver o que que acontece Ah não, chegou o que eles Volta, 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 volta Volta, volta Volta tudo Volta mais um Tá, temos cinco movimentos Era pra tá certo A gente igual Pra chegar em algum deles A gente precisa de dois movimentos Um, dois É Ó Sobe Pega Um Dois Três Quatro Ah BCD Não, pera aí Tá, já saquei Vai pra esquerda Desce Pega a tiro Pega o bandido Pega a tiro Quer dizer o tiro Aí Cinco turnos Ah tem... Ó, vamos ver o bullying Quer dizer, a chaleirinha Tu vai tomar café Ah tu vai tomar café? Agora é fase doze Penúltimo, pessoal Ó Vamos ver Não tem... A princípio não tem pegadinha Mas... Puxi Esse aqui, a princípio Deve ter sido o último Ó, pra gente poder cair reto no X É... Eu pensei... É... Onde a gente tá, dá pra pegar Pum... 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 Esse tiozinho que tá perto da gente Tinha que ser o primeiro Não dá Pum... 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 Pum...